Pilema em Casa Especial Eu sou o Harry, Harry Potter Segunda É incrível Vamos relembrar como tudo começou É às 5 da tarde, gente, o rei horário Harry Potter e a Pedra Filosofal Terça Uma força maligna está chegando Terríveis perigos te esperam Harry Potter e a Câmara Secreta Quarta, segredos serão revelados O que está havendo? Lance seu feitiço Expecto Patrono Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Quinta Os demônios estão aqui dentro O perigo nunca esteve tão próximo So close Harry Potter e o Cálice de Fogo Sexta Não podemos mais esperar A grande batalha vai começar Agora Harry Potter e a Ordem da Fênix No Cinema em Casa De segunda a sexta, 5 da tarde No CBT